Olá, pessoal! Estamos dando início à nossa aulinha de inglês. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Iniciando a nossa aula, vamos fazer a correção das atividades da aula passada e, em seguida, vocês vão ver as instruções de uma proposta de trabalho que eu irei enviar junto com o vídeo da aula. O vídeo da correção das atividades, aliás. E aí, vocês prestem atenção nas orientações para realizar o trabalho valendo nota junto com a avaliação da quarta unidade, ok? Então, prestem bem atenção. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar no privado que eu vou ajudar vocês. Prestem atenção na nossa correção. Se quiserem tirar as dúvidas também. E vão conferindo junto com a correção. Podem pausar o vídeo para analisar as respostas. Então, vamos lá! E na nossa aula anterior, a gente viu sobre os sentimentos e emoções. Aquilo que a gente sente. E a atividade, vamos iniciar a nossa correção. Vão conferindo aí as respostas, se estão corretas. Escreva em inglês o nome de cada emoção e sentimento representados aqui nas imagens. Nessa primeira imagem, o rostinho, o emoji está triste. Triste, em inglês é sad. Triste, sad. O segundo emoji está feliz. Feliz em inglês, quem lembra? E aqui, ó, ele passando a línguazinha nos lábios, está com fome. Agora aqui nós temos o caça-palavra com alguns sentimentos em inglês. Não deu para mim classificar todos, mas aí a gente vai vendo aqui. E eu vou ajudando vocês aqui, traduzindo eles aqui embaixo. Surprised. Surprised. Aqui, ó, de baixo para cima. Surprised. Quer dizer surpreso. Nervos, quem conseguir encontrar? Nervos, nervoso ou nervosa. Afraid, com medo, assustado. Afraid. Cultures. Cultures é cauteloso, com cautela. Confused. Confused, confuso. Extactic. Extactic, estático. Excited, ansioso. Engraged, engajado. Frustrated, frustrado. Happy, feliz. Angry, bravo. Frustrated, frustrado. Bored, zangado. Jealous, com ciúmes. Alright, preocupado. 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 Proud. Orgulhoso. Confident, confiante. Lonely, solitário. Chocado. 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 Hopeless. Sem esperança. E sad. Triste. Então, pessoal, essa é a nossa correção. Espero que vocês tenham acertado todas as questões, encontrado todas as palavrinhas no caça-palavra. E agora, vocês irão realizar o trabalho que está disponível, a proposta, junto com o link da nossa aula de correção no grupo. Vocês vão realizar o trabalho, seguindo as orientações e usem da criatividade de vocês, se empenhem, que vai valer nota, junto com a nossa prova da quarta unidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo que eu vou ajudar vocês, ok? Bye, bye!